CAPÍTULO 1119, ONDE ESTÁ O LIMITE? TRADUÇÃO Do Coã Revisão, fresou o padrinho bem acima do mar de nuvens ao redor do Palácio Serenó, a energia de origem aumentava. Os ventos tornaram-se cada vez mais turbulentos e o clima ficava cada vez mais escuro e tempestuoso. Vagamente, podia-se distinguir uma auspiciosa auréola divina de luz com os tons do arco-íris, cercando todo o Palácio Serenó. Esta luz colorida era criada por todos os diferentes tipos de energia se reunindo em torno do Palácio Serenó. VOX Duas luzes nebulosas saíram do Palácio Serenó. Uma delas era o mestre da Ilha Serená, Xawautia. Quanto ao outro, ele estava completamente envolto em uma luz branca brilhante, fazendo com que ninguém fosse capaz de discernir sua aparência. Essa pessoa parecia uma mulher misteriosa que havia descido dos céus mais altos. O grande ancião Xawautia imediatamente reconheceu essa mulher. Era a própria Mushuityan. Esses dois também saíram, Xawautia sussurrou. Se Mushuityan e Xawautia surgiram, isso provava que as nove mortes de Liming estavam realmente chegando ao fim. Neste momento, Mushuityan tinha feito tudo o que ela podia fazer. O resto do caminho dependeria do próprio Liming. Depois disso, um homem vestido de branco voou lentamente dos céus acima do pavilhão sereno. Essa pessoa tinha uma aparência envelhecida. Ele era o mestre mais forte da Ilha Serená, Fora Mushuityan, o ancião superior Baixi. Atrás do Baixi havia outros dois anciãos. Eles também eram os anciãos superiores da Ilha Serená. Eles haviam sido vice-mestres da Ilha, mas em termos de força e status, eram inferiores que Baixi. Assim que os muitos discípulos da Ilha Serená viram essas três pessoas, todos ficaram chocados. Era naturalmente impossível para eles reconhecerem Mushuityan, que estava em volta em uma luz branca brilhante, mas havia discípulos suficientes que eram capazes de reconhecer Baixi e os outros anciãos superiores. Céus! Não são os três anciãos superiores da nossa Ilha Serená. Até o mestre da Ilha Shial está lá. Porque todos eles sairiam juntos. Eu pensei que um deles estava fazendo um grande avanço, mas agora parece que é outra pessoa. Apenas quem está no Palácio Serenó. Todos os discípulos presentes ficaram estupefatos. Como jovens discípulos, eles nunca tinham visto uma cena tão grandiosa como a que estava ocorrendo hoje. Naturalmente, todos pensavam que esse tipo de grande fenômeno só poderia ser produzido por uma potência no nível avançado do reino Lorde Divino. Neste ponto, um grito ressonante ressoou das profundezas do Palácio Serenó, sacudindo o mundo, perfurando os céus. Esse som era como o rugido de um dragão verdadeiro despertando de um sono profundo, cantando para os céus. Depois disso, da bórbada do Palácio Serenó, uma luz divina iluminou o mundo. Uma pura energia sanguínea transformou as nuvens em vermelho. A luz vermelha penetrava pelos céus, banhando tudo em vermelho, cegando o olhar de todos. O U. A energia sanguínea condensada revolveu, manifestando-se na forma de um verdadeiro dragão vermelho. Arrasou pelos céus, lavando todas as nuvens. Nos céus acima da Ilha Serená, por várias centenas de milhas, existia apenas a forma de um dragão formado por energia sanguínea, dançando por toda parte, estimulando o universo. Enquanto este dragão de energia sanguínea rolava no ar, um vasto poder de vitalidade sanguínea surgiu como um tsunami sem fim, avançando sem limites. Todos os discípulos da Ilha Serená mudaram suas expressões. Este dragão formado pela energia sanguínea que saiu do Palácio Serenó tinha uma vitalidade tão rica e vívida que não era algo que um humano pudesse possuir. Isso não era mais uma questão de cultivo. Como alguém no caminho marcial do recolhimento de energia, quando o cultivo para as artes marciais aumentava, apenas aumentaria sua força vital e lhes permitiria viver mais. No entanto, a vitalidade sanguínea ainda seria limitada. Quer fosse um Lorde Divino, um Lorde Sagrado ou um Lorde Absoluto, eles ainda não deveriam possuir uma energia sanguínea tão terrivelmente vasta. Essa energia sanguínea era tão vasta que parecia um mar insondável. Não é um artista marcial, mas uma grandiosa besta viciosa ancestral. Todos os jovens discípulos do Palácio Serenó tiveram essa ideia. Neste momento, a energia de origem do céu e da terra finalmente começou a se condensar. Incontáveis. Fragmentos da Lei do Dao Celestial se reuniram no ar, formando uma nuvem de energia de origem. A nuvem de energia de origem apareceu. Está finalmente aqui. Mushu Itian, Xiaowaotian e todos os outros anciãos da Ilha Serená estavam esperando por esse momento. Este era o período mais crítico de nove mortes, a formação da nuvem de energia de origem. MM, esta nuvem de energia de origem, Mushu Itian franziu a testa. Ela olhou para o céu. Normalmente, um artista marcial produz uma nuvem de energia de origem que era muito colorida e auspiciosa. Sua cor simbolizaria o tipo de método de cultivo que eles praticavam. Por exemplo, muitos dos artistas marciais da Ilha Serená cultivaram as leis da madeira, assim as nuvens que formavam eram de uma cor verde esmeralda profunda. O clã ancestral da Fenish cultivava as leis do fogó, assim suas nuvens de energia de origem eram intensamente vermelhas. O clã Klin roxo elétrico cultivava as leis do trovó, assim suas nuvens de energia de origem seriam roxas. Mas, as nuvens de energia de origem de Liming não eram vermelhas como fogo ou roxas como o trovão, mas um tom cinza misterioso. Essa imensa tempestade também continha uma intenção assassina calamitosa, como se ela engolisse o mundo. Assim que essa nuvem de energia de origem começou a se espalhar pela Ilha Serená, era como se o fim de todos os tempos tivesse chegado. Depois que apareceu, rapidamente cresceu. Em apenas alguns tempos de respiração, avançou pelos níveis inferiores e intermediários até alcançar os três níveis superiores. Uma nuvem de energia de origem de 24 milhas, isto são oito camadas celestiais. Se ela continuar crescendo, alcançará os três níveis extremos. A partir de como isso está se desenvolvendo, talvez os três níveis extremos possam não ser o limite de Liming. Ele pôde até alcançar os três níveis absolutos. Talvez se isso for verdade, então Liming terá um grande sucesso no futuro e alcançará um nível de pico do Reino Lorde Sagrado no futuro. Mas, para alguém a meio passo do Reino Lorde Absoluto, uma nuvem de energia de origem nos três níveis absolutos pode não ser suficiente, se Al-Algan disse lentamente enquanto os anciãos começaram a falar um com o outro. Neste momento, sua expressão não era muito boa. Ele não sabia porquê, mas quando ele enfrentou essa nuvem de energia de origem que fervilhava com uma terrível intenção assassina, ele sentiu uma grande pressão forçando para baixo. Ele era um solene mestre no nível avançado do Reino Lorde Divino e ainda enfrentando a nuvem de energia de origem de um meiro júnior que estava avançando para as nove mortes, ele realmente se sentiu oprimido. Claro, esse tipo de opressão não vinha de Liming, mas das leis do Dao Celestial. Era como se ele estivesse enfrentando todo o vasto universo. Enquanto esses anciãos conversavam entre si, o alcance da nuvem de energia de origem já havia chegado a 27 milhas, estas eram nove camadas celestiais. As primeiras nove camadas celestiais eram chamadas respectivamente de céus divinos, céus azuis, céus celestiais, céus centrais, céus reverenciados, céus agitados, céus puros e céus superestimados. Ao chegar às nove camadas celestiais, isto era para manter o caos do universo entre as pontas dos dedos. Alguém alcançar as nove camadas celestiais era um nível totalmente novo. Um passo atrás era a mortalidade, um passo adiante era a santificação. Se alguém pudesse alcançar as nove camadas celestiais, isso era o símbolo que um gênio poderia se transformar em um verdadeiro Lorde Sagrado no futuro. Nos últimos 50 mil anos da Ilha Serená, um verdadeiro Lorde Sagrado nunca apareceu. Apenas o antigo Mestre da Ilha e o atual Baixir chegaram infinitamente perto de se tornar um verdadeiro Lorde Sagrado. Mesmo assim, eles sempre estiveram a meio passo. No Reino dos Deuses, um Lorde Sagrado era um personagem ilustre mesmo em um mundo maior, então como esse limite poderia ser tão fácil de alcançar? A única razão pela qual havia tantos Lordes Sagrados no Reino dos Deuses era simplesmente porque ele era vasto demais. Claro, para Liming, as nove camadas celestiais era apenas uma breve parada. Logo depois, a nuvem da energia de origem cresceu para 30 milhas. 10 camadas celestiais. Então 11 camadas celestiais. 12 camadas celestiais. A nuvem de energia de origem era como um monstro enquanto continuava a se expandir. Ela rompeu as 12 camadas celestiais sem pausar. Chegar às 12 camadas celestiais era atingir a perfeição dos três níveis extremos. Acima das nove camadas celestiais estavam os céus do caos primordial, o céu zenit e o céu exterior verdadeiro. Depois das 12 camadas celestiais das nove mortes estavam os três níveis absolutos. Ele realmente alcançará os três níveis absolutos. Céus. Dizem que aqueles que alcançam os três níveis absolutos têm esperança de se tornar alguém no nível de pico do reino Lorde Sagrado. Eu me pergunto se Liming tem uma chance de romper os três níveis absolutos. O que poderia estar além desse limite? Aqueles anciãos controlando a matriz de ocultação falaram. Alguns deles olharam para o ricamente experiente Axial Algan, em busca de respostas. Axial Algan sorriu ironicamente. Ele certamente não tinha ideia do que estava além dos três níveis absolutos das nove mortes. Esse tipo de assunto já havia ultrapassado o escopo de seu conhecimento. A sorte deste pirralho é muito boa. Ele conseguirá entrar nos três níveis absolutos. No entanto, cada nível depois disso a dificuldade se multiplica. Axial Algan vigorosamente explicou enquanto tentava manter a reputação. Mas na verdade, quanto ao que estava além dos três níveis absolutos, ou quão difícil era alcançá-los, ele não tinha a menor ideia. A nuvem de energia de origem passou de 36 milhas e atingiu 40 milhas de largura. Ao mesmo tempo, a intenção assassina espessa na nuvem de energia de origem tornou-se cada vez mais forte e assustadora. Nessas nuvens, todos os tipos de diagramas pós-celestiais começaram a se formar. Esses diagramas do Dao eram misteriosos e profundos. Alguns brilhavam como sóis, alguns eram simples e comuns e alguns até exalavam intenção assassina. Aquelas nuvens de energia de origem eram como uma besta viciosa ancestral, estendendo seu corpo. Era gulosa e insaciável, absorvendo toda a energia de origem do céu e da terra em torno dela sem fim. Os mestres do reino Lorde Divinó estavam bem, mas os discípulos mais jovens sentiram uma tremenda pressão. A insana energia sanguínea, a intenção assassina sombria e assustadora, a respiração sem limites do grande Dao, tudo isso tornou difícil para eles resistir a esse evento. O que está acontecendo? Um dragão verdadeiro está chocando dentro do palácio Serenó. Embora muitos dos discípulos mais novos da ilha Serená tivessem visto os discípulos diretos avançarem para as nove mortes e resistirem ao batismo das leis do mundo, eles foram incapazes de conciliar essas cenas com as nove mortes ocorrendo diante de seus olhos. Claro, Yi Shui Tong já estava ciente de Lin Ming avançando para as nove mortes. Neste momento, enquanto Yi Shui Tong olhava para as nuvens de energia de origem no céu atingindo as quatorze camadas celestiais, ela sugou um sopro de ar frio. Ainda iria crescer. Apenas onde estavam os limites de Lin Ming? Talvez quando aquela misteriosa veterana disse que o irmão aprendiz Júnior Lin cultivaria até se tornar um grande Lorde Absoluto e depois apoiaria a ilha Serená, tudo isso pode realmente se tornar realidade. Assim que Yi Shui Tong pensou nisso, todos os tipos de luzes brilhantes reluziam em seus lindos olhos. 16 camadas celestiais. Ele havia quebrado os três níveis absolutos de nove mortes. Se isso continuasse avançando, esse era um domínio sobre o qual nenhum deles tinha conhecimento. De todos os presentes, além de Mu Shu Itean, nenhum deles jamais havia presenciado tal Senna. Só agora um leve traço de satisfação apareceu no rosto de Mu Shu Itean. Na opinião dela, depois de Lin Ming romper os três níveis absolutos, ele ainda manteve força suficiente para continuar avançando. Ele pelo menos seria capaz de romper mais cinco ou seis camadas celestiais. Só então ele alcançaria os requisitos mais básicos que Mu Shu Itean desejava dele. Se ele não conseguisse romper os três níveis absolutos das nove mortes, então todos os seus esforços anteriores teriam sido uma piada. Pequena Mu, o seu julgamento foi muito bom. Mu Shu Itean disse a Mu Ki An Shui com uma transmissão de som de verdadeira essência, Mu Ki An Shui gentilmente sorriu. Tia, o que você viu é apenas o ato de abertura. O talento de Lin Ming é extremamente alto para começar e ele também usou inúmeros materiais celestiais nas etapas da destruição da vida. Havia alguns tesouros que até deixariam um Lorde Absoluto louco de ciúmes. Todos esses tesouros foram usados para estabelecer sua base e ajudar a treinar seu cultivo duplo do corpo e da energia. Agora que ele está avançando para as nove mortes, ele é simplesmente um dragão que emergiu de uma nascente e está pronto para subir aos céus. Como ele poderia parar nas dezesseis camadas celestiais? Este é apenas o começo. Eu o vi crescer, então eu sei disso claramente no meu coração. Oh! Pequena Mu, você acha que Lin Ming poderia superar o seu eu passado? Sim! Mu Ki An Shui a sentiu decididamente, com o olhar cheio de esperança.